É o passarinho malvado, é o gavião do clima de São João Filho do vento, cachaça, caranguejo, vai meu gavião Quando tu balança, dá o nó na minha pança Quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó Madrugada entrou e o fote gemendo Poeira subindo e o suor descendo Que não tava tempo, já tava querendo E eu camaleando, eu ia te dizendo Quando tu balança, dá o nó na minha pança Quando tu balança, dá o nó na minha pança E quando tu balança, dá o nó Tava requebrando e eu naquele jogo Tava me esquentando mesmo sem ter fogo Só batia palmas de perna puxada Como quem atira em um sapitado Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança Quando tu balança, dá um nó na minha pança E quando tu balança, dá um nó Bora meu patrão de Assis, farmácia, salis Meu patrão Glauco e Pernimbo Ai meu caramba Vídeos Todo tempo quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Enquanto o folha tá fugando e tá gemendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só Indignada que eu estou lhe conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Todo tempo quanto vem pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebô Rabelo Alto! Bora pai Rabelo! Cuida do gavião! É o Passari Malvado! É o Passari Malvado! É o Cabião! Carolina foi pro samba, pra dançar o xê-nê-nê Todo mundo é caidinho, é pelo cheiro que ela tem Carolina, um, 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 Carolina Carolina, um, 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 Carolina É pelo cheiro que ela tem E gente que nunca dançou Carolina, nesse dia que dançava Carolina, só por causa do cheirinho Carolina, todo mundo tava lá E Carolina, um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Todo mundo tava lá E foi chegando o delegado Carolina, foi pra olhar os que dançavam Carolina, e o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheirava Carolina, um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina E no fim também cheirava Arascandesim, bora meu patrão Sérgio Alves É o passarinho malvado, é o gavião No clima de São João Ai meu gavião Manda caru quando pulou Ela só pensa em namorar na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina queijou A da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Veia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem citado, não quer mais vestido de mão Ela só quer Só pensa em namorar De manhã cedo já tá pitada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come, nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Só no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu rostrado Trabalhava todo dia Mas no meu ranch Tinha tudo o que eu queria Lá se dançava quase toda quinta-feira Supondo não faltava E tome shot a noite inteira O shot é bom De se dançar A gente gruda Naca a boca sem soltar Um passo lá O outro cá Enquanto o fome tá tocando Tá gemendo, tá chorando Tá fugando, reclamando Sem parar Bora meu patrão Ai meu caminhão É tão gostoso dançar com Uma garota daquela Da blusa frouxa da saia Bela goldê Aquela que a saia dela Sobe o pé da gente E a gente fica contente Fica doido só de ver Tô tão bem animado E a gente atropelado Com a nega sempre escura A criatura sabe muito o pensamento Tá sozinha e tá contente Te chamando o pé de ouro De repente toca o choro Toca fogo no tesouro Quero ainda aparecer Mas tem que ter O dedo balando o modo Se é fuleto Tá de porra Mas garante o balance É tão gostoso dançar com Uma garota daquela Da blusa frouxa da saia Bela goldê Aquela que a saia dela Sobe o pé da gente E a gente fica contente Fica doido só de ver Tô tão bem animado A gente atropelado Com a nega sempre escura A criatura sabe muito o pensamento Tá sozinha e tá contente Te chamando o pé de ouro Tô tão bem De repente toca o choro Toca fogo no tesouro Quero ainda aparecer Mas tem que ter O dedo balando o modo Se é fuleto Tá de porra Mas garante o balance Bora meu patrão Dia 6 Farmácia Solis Ai meu garoto Caminhões Ai meu gavião Eu disse toque sanfoneiro Um forró bem animado Com a cabeça de chachado Da poeira levantar Toque sanfoneiro As mulheres tão pisando Um foto trouxa Tocando, castigando A luta lá Sanfoneiro Mostra que é velho Macho capricho Dos oito Basta é o dia clarear Toque sanfoneiro Toque porque A gente quer se esvaldar Toque sanfoneiro Toque porque A gente quer dançar Dedo no couro É bandeirado Não nas abumbas Abumado E no triângulo É triângulo Ah, dedo no pole É porrosada E no triângulo É bandeirado E no triângulo É salvado E no triângulo É triângulo Ah, dedo no pole É porrosada Arascandesim Arascandesim Quem não quiser dançar Quem não quiser dançar Saia do meio do salão Porque a dança hoje É pra quem tem disposição A mulherada tá na base da chinela O suor tá na canela Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver minha morena que você tem Quero ver a batidinha do seu coração Quero ver você comigo Quero teu bem Quero ver minha querida levantar o poeirão Quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Quero ver o poeirão Bora meu patrão de volta O Daniel Alto Eu passarei malvado, é o gavião Eu passarei malvado, é o gavião No clima de São João Ai meu gavião Eu tô botando o quê? Ninguém me segura nesse forró Se só tivesse a bunda ou dança até uma roupa numa perna só Mas se tiver uma sanfona eu me agarro com a dona Eu vou botando quente, saia da frente minha gente A noite é nosso forró, bom é na palhaça Mas eu vou botando quente Eu vou botando quente no forró da gente Eu vou botando quente no forró da gente Eu vou pulando, eu vou brincando, eu vou botando quente A noite inteira no forró da gente Ninguém segura o meu trupé Como é gostoso o forró quente com a mulher Eu vou botando quente no forró da gente Eu vou botando quente no forró da gente Eu vou botando quente no forró da gente E já faz tempo, muito tempo não lhe vejo Meu desejo era rever sua pessoa Eu estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Não liga se falaram mal Ou se disseram coisas da sua pessoa Se todo mundo fosse igual Era tão legal, mas é que a gente joa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Quando a vida é boa Ninguém tem amor a ninguém E a ninguém, ninguém faz bem Quando a vida é boa Já faz tempo, muito tempo não lhe vejo O meu desejo era rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa, você está boa Levei a vida de esperar Eu passei malvado, é o campeão Eu esse ano vou embora pro sertão Vou dançar pelo São João Parria por mais de mil Vê o velho velho Vê o velho, tirador de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão Eu tenho que saber o São João Parria do Marqueiro Vê o velho, tirador de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina da brigada, né, pra amor de café, sempre na mesa E a molinha pra curtir com alegria, quando for no outro dia, derrochada com certeza Caminhões, caminhões de Valde Agora meu patrão de Valdo, Daniel Alto Eu esse ano vou embora pro sertão, vou dançar pelo São João Faria Por mais de mil, ver o velho atirador de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão, vou dançar pelo São João Faria Por mais de mil, ver o velho atirador de granadeira E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a menina da brigada, né, pra amor de café, sempre na mesa E a moreninha pra curtir com alegria, quando for no outro dia, derrochada com certeza Caminhões, caminhões de Valde E esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botequim, só se ficar melhor Tomar umas e outras cair dentro do pó Curtir uma ressaca no meu colo está seguro Ficar agarradinho, beijudinho atrás do muro Vem coisa linda, vem, 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 nem que chova canivete, eu sou teu meu bem Vem coisa linda, vem, 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 nem que chova canivete, eu sou teu meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração Bora, meu patrão, dia 6, farmácia, sales É o passarinho malvado, é o gavião do Lima de São João Ai, meu gavião Apepneus Bora, meu patrão, antes, porque não Morena, eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, morena bela, eu quero chá Eu quero chá, morena bela, eu quero chá Chá, 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 morena bela, eu quero chá Chá, 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 morena bela, eu quero chá Pula, pula, moreninha, não deixa o sábio esfriar Catuca, zeca do fôlego pro compasso agitar Nas tantas da madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha, traz chazinho pra nós tomar Já, 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 morena bela, eu quero chá Já, já, morena bela, eu quero chá Bora, meu patrão, Colco, Ipermimo Arascandesim, bora, meu patrão, César Alves Rabelo Alto, bora, pai, Rabelo Cuida do gavião É o passarinho malvado, é o gavião Bora, meu patrão, Divaldo, Daniel Alto Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate em Cossacô Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode na boate em Cossacô Cossacô, Cossacô, dança agora Na dança do Cossacô, não fica a Cossacô fora Fica a Cossacô, Cossacô, dança agora Na dança do Cossacô, não fica a Cossacô fora Olha o grito, meu povo! Eu passarinho malvado, é o gavião No clima de São João Ai, meu gavião Gavião de Cossacô É o passarinho malvado, é o gavião No clima de São João Bora, meu padrão de Assis Vai, uma acessão ali Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não Meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Danei a faca no truco da bananeira Não gostei da brincadeira Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Vem meu gosto na bacia Minha água se derramou Bora, meu padrão Clão Com o império mesmo Aras, grande e dezinho Bora, meu padrão Sérgio Alves Ai, meu gavião Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não Meu São João, eu não Meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Danei a faca no truco da bananeira Não gostei da brincadeira Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Vem meu gosto na bacia A água se derramou Rabelo Alto Bora, pai Rabelo Cuida do gavião Apeco de Deus Bora, meu padrão Antes Bora, meu gavião Ai, meu gavião É o passarinho malvado É o gavião É o gavião Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente O dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente Que pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Apeco de Deus Bora, meu padrão Antes Bora, meu gavião Ai, meu gavião Bora, meu patrão de Assis As farmácias sabes É o passarinho malvado É o gavião No clima de São João Aproveita a gente que o pagode É quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Ainda coisa boa Eita, pessoa Hoje aqui é paia boa Vamos, gente, aproveitar Ainda coisa boa Eita, pessoa Hoje aqui é paia boa Vamos, gente, aproveitar O resto lengo Desse foda não é mole Todo mundo aqui se bode Com o seu resto lenga E o sanfoneiro Que não só faz resto lengo Quando sai do lengo Lengo, bota pra improvisar É o passarinho malvado É o gavião Aproveita a gente Que o pagode é quente E é forró Pra toda essa gente se espalhar Ainda coisa boa Eita, pessoa Hoje aqui é paia boa Vamos, gente, aproveitar Hoje aqui é paia boa Vamos, gente, aproveitar O resto lengo Desse foda não é mole Todo mundo aqui se bode Com o seu resto lenga E o sanfoneiro Que não só faz resto lengo Quando sai do lengo Lengo, bota pra improvisar Bora, meu patrão Glauco, Ipermimo Arascandinezim Bora, meu patrão Cezinho Alves Vem, amor Vem, amor Vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira Até o dia clarear Vem, amor Venha cair nos meus braços Deixa quem quiser que fale Deixa o povo falar Vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chamego Sopa pra sua colher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, bem nozinha Só pra ser minha mulher Só pra ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, bem nozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você Eu quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você Eu quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar Partido do 3D Top Sexy Ah, meu garoto Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha praquele balão multicor Que lá no céu vai surgindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha praquele balão multicor Que lá no céu vem surgindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Eu passarei malvado Eu passarei malvado É o cavião No clima de São João Ai meu gavião A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rapa pé nesse salão Dança Joaquim Coisabé Luiz Cunhanha, dança Jojão com Raqué E eu com Sinha Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Dança Joaquim Coisabé Luiz Cunhanha, dança Jojão com Raqué E eu com Sinha Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Bate Dudu, 3D, top sexy É o passarinho malvado, é o cavião No clima de São João Ai meu gavião Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir no teu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Soprar no candeeiro Deitar nos travesseiros e começar nosso forró Doidinho pra me deitar naquela cama Doidinho pra me cobrir no teu lençol Doidinho pra te matar de cheiro Soprar no candeeiro Deitar nos travesseiros e começar nosso forró E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que nunca quer um nheque? Nheque balançado, furruçado, confugado e cafuné E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que nunca quer um nheque? Nheque balançado, furruçado, confugado e cafuné Bora meu patrão de volta O Daniel Alto Apeque meu Bora meu patrão antes Bora, Degão Ai meu garoto Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir no teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Soprar no candeeiro Deitar nos travesseiros e começar nosso forró Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir no teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Soprar no candeeiro Deitar nos travesseiros e começar nosso forró E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que nunca quer um nheque? Nheque balançado, furruçado, confugado e cafuné E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que nunca quer um nheque? Nheque balançado, furruçado, confugado e cafuné Coratinho do duro Porque você não veio Porque você não veio, porque você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei com você De amor perdido, coração ferido pro meu bem querer De amor perdido, coração ferido pro meu bem querer Agora minha tristeza mandei embora Você chegou bem na hora, meu amor, chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio Acertar o matrimônio que São João mandou Fala meu amigo Anderson da APB Bora de regão, abraço do gavião Ai meu gavião Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio, porque você não veio Alegra meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido pro meu bem querer De amor perdido, coração ferido pro meu bem querer Agora minha tristeza mandei embora Você chegou bem na hora, meu amor, chegou Vamos embora combinar com Santo Antônio Acertar o matrimônio que São João mandou Eu passarei malvado, é o gavião do clima de São João Ai meu gavião Morena, digo onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor Eu sou teu beijo, sei que me envenena, mas eu tenho a pena, sendo é matador Eu quero beijo de lascar o canto, pois eu sou baiano, cababejador Eu quero beijo de lascar o canto, pois eu sou baiano, cababejador Morena, digo onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Chega pra perto, me dá uma roxo, que eu já tô roxo de tanto roer Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira eu só faltei morrer Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer É o passarinho malvado, é o gavião, no clima de São João Ai, meu gavião Bora, meu patrão, Glauco, impere mim, amor E ela beliscando ele, ele beliscando ela, o velho tava danado, beliscando a Manuela Papai dizia pra mamãe que era fiel a ela, a mamãe confiava nele, não saia na janela No dia que ela saiu, viu a vizinha dela se beijando com o papai, os dois estavam naquela Ela beliscando ele, ele beliscando ela, o velho tava danado, beliscando a Manuela Depois veio a confusão, desconfiação total, papai dizia que não, minha mãe levava mal Papai disse que estava só conversando com ela, a mamãe olhou e viu o papai beliscando ela Ela beliscando ele, ele beliscando ela, o velho tava danado, beliscando a Manuela Ela beliscando ele, ele beliscando ela, e o velho tava danado, beliscando a Manuela Apep Deus Bora, meu patrão, dia 6, farmácia, salis É o passarinho malvado, é o gavião Ai, meu gavião É o passarinho malvado, 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 é o passarinho mal